Moca! O que é isso? O que é isso? Moca! Moca! Ana, mamãe! Mamãe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como se sabe se sente? Donc o que é isso? Como se sente! O que é isso? Vamos, vamos! Vamos A�동피 Vamos, vamos A abenca A apologized Um, né? Foi difícil. Aí, vamos... Vamos sem ir, vá, vá. Não vamos, vá. Vamos, vá. Vamos, vá. Vamos, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vamos, vá.